zero dois. Cadu da Ferramentas Kennedy tá aqui com a gente. Fala aí Cadu, beleza? Cara, bem-vindo a Transamérica, o Papo de Crack, prazer ter você aqui com a gente. Fala Porto, um prazer tá aqui com vocês. Eh, boa tarde aí a todos os ouvintes, todo mundo que tá acompanhando aí pelo YouTube e vamos aí, vamos, estamos aí pra divulgar a Black Friday da Ferramentas Kennedy. Que tá rolando já desde o comecinho do mês, né? Desde o começo de novembro já tá rolando. Isso, entrou dia primeiro e as ofertas, eh, basicamente são as mesmas, eh, ficou rodando realmente o mês inteiro e cara, tá sendo um sucesso, a gente tá voando de vender. Que legal, hein? Tá bem legal. Desde o começo do mês tá rolando na internet, né? E aí é a partir do dia vinte, a partir dessa semana, também nas lojas físicas, né? Exatamente, no dia vinte a gente começou com a Black Friday nas lojas, nas sete lojas da Ferramentas Kennedy. Mais de mil produtos com até oitenta por cento de desconto. Vocês estão, essa Black Friday de dois mil e vinte e três, vocês chutaram o balde, hein, cara? Sim, eu fiz o balanço ontem, mil trezentos e sessenta itens em promoção. Caramba. É muita oferta e pra nossa surpresa tem alguns itens, eh, meio perto de se esgotar, então a galera que tiver interessada e tiver de olho no preço, não espera que amanhã vai baixar, que não vai baixar, entra lá já e e garante. Ó, quem tá nas nossas lives aqui do Papo de Crack tá vendo algumas ofertas da Black Friday e da Ferramentas Kennedy passando ali, ó, e você tá vendo que os preços realmente caíram bastante. Amanhã, que é o dia mesmo da Black Friday, né? Sexta-feira, dia vinte e quatro de novembro, a Ferramentas Kennedy vai fazer uma live muito especial. É a primeira vez que vocês vão fazer essa, essa, essa live, né? É a primeira vez, vamos, vamos aprender a fazer e vai dar tudo certo, cara. Tá muito legal, tem muitas ações, muitas dinâmicas ali, eh, interativas com o público, então, é, vai ser especial e a gente vai ter convidados, né, Portinho? Tem um cara fantástico que vai tá lá com vocês amanhã, não tem? Dizem que sim. É, sou eu. No caso, sou eu que estarei lá amanhã com o pessoal da Ferramentas Kennedy. O Gilberto Stockler vai tá lá também, o Gilberto é profissional com foco em estética automotiva e ele tem um canal bem legal no, no YouTube, também no Instagram, ele dá cursos online, cursos presenciais na oficina dele, vai tá lá também participando da live da Ferramentas Kennedy e eu vou tá lá também pra falar um pouquinho dessa parceria de tantos anos, né? Transamérica e Ferramentas Kennedy, então amanhã terminando o papo de craque, já vou lá pra Ferramentas Kennedy participar da live que vai começar às duas da tarde, vai até umas quatro horas da tarde e como o Cadu falou, cara, vai ter um monte de sorteio na live de amanhã. Olha aqui, vai ter um kit inversor a Balmer, uma esmerilhadeira angular Black & Decker, um motocompressor shoes, tudo isso vai ser sorteado na live de amanhã. Tudo isso vai ser sorteado, o, pra concorrer é só entrar no nosso site, é, de cara ali tem um cronômetro com o fim da Black Friday e ao lado tem um botãozinho pra você entrar e conhecer a nossa página especial de Black Friday, nessa página tem explicando tudo que vai ter e o botãozinho pra você, é, colocar seu e-mail e estar concorrendo. Cara, e essa história do baú de ferramentas, que é uma outra dinâmica que vai ter amanhã durante a live da Ferramentas Kennedy que eu queria que você explicasse pra gente porque é, é quase que uma caça ao tesouro, é isso? É uma caça ao tesouro, a caça ao baú de ferramentas. É, não é fácil, é, já aviso o pessoal que tem que ter um tempinho ali, o pessoal leva de oito a vinte minutos pra fazer, é, mas dez por cento só das pessoas, a cada dez pessoas, uma tá conseguindo completar, cara. Ó. Então, a gente fez mesmo pra pra ficar legal, pra ter um desafio mesmo. É, é um desafio e, mas tá, tá super legal, o pessoal tá super se engajando, tem, é, trazido nas redes sociais pra gente, é, que adorou fazer o percurso, são cinco passos e tem também na na página inicial da da Ferramentas Kennedy ponto com ponto BR, é, banner ali com o mapinha onde você clica e começa a fazer o percurso. E quem chegar no final participa de mais um sorteio ainda que é uma parafusadeira da Bosch, é isso? Isso, é, esse é um, é um dos prêmios ali pra quem, pra quem chega, é, quem conclui concorre a essa parafusadeira, então, é, é um concurso, é, bem menos concorrido, porque tem menos gente conseguindo completar. Tanta gente que consegue. É, exatamente, e, putz, essa, essa parafusadeira é o super lançamento da Bosch desse ano. A pequena gigante? A pequena gigante, isso mesmo. Que fantástico, ó, mais um prêmio pra, esse, esse pra quem participar do baú de ferramentas lá no site e conseguir completar essa, esse desafio que a Ferramentas Kennedy criou. Acaba hoje, portão. Ah, esse é hoje? Esse acaba hoje, tem que fazer hoje. Então, corre lá. Amanhã é só o sorteio. Amanhã só vai sair o sorteio, então, pra participar, tem que entrar hoje lá no site da Ferramentas Kennedy. Também vai ter cupom pra, pra fazer compras, é isso? Desconto? Isso. Mais um cupomzinho? Tem mais um cupomzinho de desconto. Tem cupom pra todo lado nessa loja. É só navegar. E também vai ter o Faça Sua Black. O Faça Sua Black, a gente vai dar a opção. Caramba, é muita coisa. Das pessoas, escolher, essa foi uma, uma loucura que a gente inventou lá. Ah. A gente vai fazer a promoção ao vivo. Mais ou menos isso. A gente vai fazer... Quem tiver na live vai escolher o que quer comprar com desconto. É, sendo das duas marcas que estão participando com a gente, a Worker e a Bosch. Sim. Então, se no nosso site você tá navegando, tem um selo promocional lá de Black Friday. Se o cara achar um produto da Bosch ou da Worker que ele quer e não tá na Black, ele vai poder interagir na live pelo Instagram. A gente vai transmitir pelo YouTube também, mas a essa comunicação vai ser só pelo Instagram. O cara vai, coloca pra gente qual o produto que ele quer e o produto que foi mais indicado, a gente vai fazer a promoção na hora e vai sair com um preço especial de Black Friday na hora ali. Cara, isso é demais, hein? O cara vai tá lá no site. Isso é doideira. A gente envolveu muita gente pra fazer isso. Isso é legal, cara. O cara vai entrar no site, vai ver um produto que ele quer comprar, mas que, sei lá, não tá entre as mais de mil opções ali da Black Black Friday e Ferramentas Kennedy. O cara olhou e falou, pô, isso é bem o que eu queria, não tá? Isso. E aí ele tá lá na live e fala, pô, bota um preço especial nesse aí que eu vou comprar e vocês vão arranjar um preço pro cara na hora. Exato. Pô, fantástico. Muito legal. Faça a sua Black, também vai ser uma das dinâmicas que vai rolar amanhã na live da Ferramentas Kennedy. Muito bacana. Outra dinâmica aqui é o super pedido Ferramentas Kennedy. Qual que é dessa aqui? Cara, essa aí a gente vai dar um compressor pra quem fizer o maior pedido tanto na loja online quanto no Televendas. Durante a live? Durante a live. Então, se a live durar ali duas horas, que é o previsto, tem que comprar e tem que efetivar o pagamento nessas duas horas, tá? Não adianta fazer um pedido de duzentos mil no boleto e não pagar o boleto e não vai participar. Encher o carrinho e não pagar, né? Então, dos pedidos que estão, assim, no Pix, né? O ideal fazer pra poder fechar o pedido de fato, o mais alto levou, cara. É simplesmente assim. A maior compra feita durante a live, pago, pagou, o cara que fizer a maior compra ganha um compressor. Ganha um compressor. E não é um compressorzinho portátil, cara, é um é um 10-100, cara. É um compressor da Storm 300, da Pressure, com 10 PCM de 100 litros. É, ele é imenso, ele é o que você vê aí nas oficinas mecânicas, nos postos de combustível. É brabo mesmo. É brabo, esse é. Custa dois contos e meio esse cara. Caramba. É, bicho, é um prêmiozão mesmo. Pô, é muito legal, hein? Então, olha só a quantidade de coisa bacana que vai ter amanhã nessa live da Ferramentas Kennedy. Um monte de sorteio, sorteio de, de, de cupom também, de desconto. A dinâmica do baú de ferramentas que termina hoje, tem que entrar no site hoje pra participar, mas amanhã vai rolar o sorteio. Também entre o pessoal que conseguir completar esse desafio do baú de ferramentas lá no site. Vai ter o Faça a Sua Black, então durante a live, se você encontrar alguma coisa, é, a venda na Ferramentas Kennedy que não esteja na Black Friday, você pode pedir ao vivo ali na live, interagir com o pessoal da live, que eles vão fazer um desconto pra você. Tem o super pedido, Ferramentas Kennedy, o maior pedido feito durante a live, o melhor, a maior venda feita ali durante a live. Quem comprar, leva um compressor, um baita compressor de prêmio, de brinde, tudo isso na live de amanhã, Ferramentas Kennedy, a partir das horas da tarde. E tem o Portinho. E vai ter o Rafael Porto lá também. Principal atração. Não, não é, não vou meter essa. Muito legal, hein? Fantástico. O Porto tá indo a Black Friday também, né? É, tô indo de Black Friday, exatamente. A promoção da Transamérica, Black Friday Transamérica, faça uma live e leve o Rafael Porto. Vocês não vão vender nosso apresentador lá, hein? Pô, tão vendendo tudo, dando desconto em tudo. Muito legal. Se tiver margem, dá até pra oferecer um valor também por ele. Ô Cadu, me fala um pouco do prêmio que vocês trouxeram pra gente hoje aqui, essa lavadora extratora VAP aí, que a galera tá enlouquecida. Cara, essa home cleaner, ela é, ela é famosa, na verdade, todo mundo conhece aí, o pessoal, é, tanto pra uso doméstico, quanto pra uso profissional, tá? É, porque ela tem mil e seiscentos watts de potência, então, se precisar pra, é, limpar carro, é, pessoal de lava-carra aqui, é, consome bastante ela pra poder fazer limpeza interna dos veículos, mas, cara, eu já aluguei, né, o, o Jair, o Jairinho aqui já, já alugou também, é, ela realmente tira a sujeira, é impressionante. Pô, é um espetáculo, cara, um espetáculo. Você, você acha que o seu sofá, seu, sua, colchão, qualquer coisa de estofado, carro, banco, a gente acha que, às vezes, olha, não tá suja, aí você vai, passa essa máquina extratora, rapaz, o que só, a água suja que sai, fica limpinha e cheirosinha, além de, né, de higiene, ácaro e limpar mesmo, espetáculo essa máquina aí. Ela vem com uma série de acessórios, assim, que você vai adaptando conforme tua necessidade e limpar forro, por exemplo, ela tem um, um alcance de oito metros, cara, então, se você precisar, um teto alto, você consegue limpar o forro, limpar uns cantos que você não alcança, é bem legal. É, não, o pessoal aqui tá, a galera tá enlouquecida aqui, querendo ganhar a VAP, muita gente participando, respondendo a nossa pergunta de hoje aqui, pra poder participar do, do sorteio do final do programa, uma lavadora, extratora VAP, quem tá aí nas nossas lives, tá vendo ali o produto, que é a Ferramentas Kennedy trouxe pra gente sortear hoje, pros nossos ouvintes. Cadu, cara, obrigado primeiro pelo prêmio, né, porque você trouxe aqui pro Papo de Crack, porque o pessoal tá, tá muito animado, muito empolgado com, com esse sorteio e parabéns, velho, por todas essas iniciativas aqui, por tudo que vocês vão aprontar amanhã e tem aprontado já, desde o começo do mês, mais de mil produtos com até oitenta por cento de desconto. Entra lá no site da Ferramentas Kennedy, vá até uma loja Ferramentas Kennedy, pra você ver aí os produtos que estão à venda e amanhã, não esquece de acompanhar essa live a partir das duas horas da tarde, a super live da Black Friday, Ferramentas Kennedy. Obrigado, Porto, pelo convite aí, pra tá participando, é, realmente, a gente tem que até que agradecer ao nosso time, porque a gente, é, somos um time lá, preparando tudo isso. Imagino que esse mês tenha sido uma correria, né, cara? Desde o comprador, que começou em junho, julho, a fazer compra, porque senão o fabricante não dá conta de entregar o volume que a gente compra, então, é, é um processo árduo e mandar um abraço lá pra, pro Guilherme, pra Bruna, pro Dibas, pra todo mundo que correu muito pra que isso saísse da forma que tá saindo. É, pô, imagino que a galera deve tá numa correria danada, trabalhando muito aí nesse mês de novembro aí da, da Black Friday, cara, então um abraço pra toda a rapaziada lá da Ferramentas Kennedy e amanhã tamo junto lá. Amanhã tamo junto. Valeu, Cadu, obrigado, cara. Valeu, brigadão. Cadu, Ferramentas Kennedy participando com a gente no Papo de Crack dessa quinta-feira, amanhã, duas da tarde, live da Ferramentas Kennedy na Black Friday, com um monte de sorteio, um monte de prêmio pra você concorrer. Seja alto o suficiente, em energia, grupos geradores e sistemas de energia solar, Power com Brasil, a energia.